Hoje eu vou mostrar pra vocês como dançar break E além de te mostrar o básico, eu vou mostrar como você deve usar ele em uma competição Então vamos começar pelo básico e aí depois a gente vai passar para o avançado Vamos começar pelos pés então Parado no lugar Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito E agora aqui, essa perna vai voltar chutando Então você vai chutar e dar uma dadinha para trás Vai fazer isso aqui E aí assim, você dá um chute e passa para o lado Para o outro lado, a mesma coisa Chutou, uma corrigida para trás Vai ficar assim, chutou, coloca para o lado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Na parte dos braços rapaziada Para te falar a verdade, eu nem penso no meu braço Eu tenho que sentir o movimento da dança com o corpo inteiro Não vamos esquecer que isso é uma arte E é uma arte de improviso Mas para a gente aprender, para poder fazer o básico, a gente vai usar o braço assim Quando a tua perna chuta a primeira vez, teu braço vão os dois para frente, assim Colocou para o lado, só abre para o lado assim Para frente, para o lado, para frente, para o lado E aqui, a gente já tem a versão básica do passo O tripé básico de julgamento, um deles específico é criatividade e personalidade E isso você já consegue mostrar direto no top rock Então se você tem um mínimo, nem que seja o básico e o outro cara não tem Você já está na frente nessa pontuação E é uma pontuação grande rapaziada É 20% mais 13%, é muita coisa Então como que a gente vai fazer esse passo em específico de uma forma mais avançada? Não se preocupando com a perna, não se preocupando com o braço, nem com nada disso Você simplesmente entra na vibe do passo e deixa a música te levar Então se você quiser pontuar mais em personalidade e criatividade que representa uma nota bem grande Você não fica só no básico, um está lá, outro para cá, quadradinho Mas não faça isso só por causa do campeonato, faça isso para você ser um b-boy melhor Olha o meu ombro aqui Está vendo? Olha o balanço O nome desse passo não é à toa que é salsa rock Ou salsa step Tem vários nomes desse passo em vários lugares Vocês viram o tanto que mudou? É o mesmo passo A única diferença é que ele está sendo feito de um jeito que a pessoa está se preocupando em fazer o passo mesmo Não em só fazer uma preparação para descer para o chão igual um louco Muito bem então rapaziada O passo basicamente é esse aqui No entanto, a gente pode usar variações Está vendo? Para o outro lado Já andei mais para lá e andei mais para cá O que aconteceu aqui? Presença de palco Ocupei o lugar todo só com o top rock Ou então eu posso fazer essa outra variação que também é muito legal Mais curtinha Essa variação também é muito legal Qualquer coisa que você possa colocar na frente já vai ser válido Até colocando o pé aqui assim Olha o ritmo que já dá Já é muito melhor do que qualquer cara que entra só fazendo um para cá e outro para cá Para depois descer Outra coisa aqui rapaziada Vocês não tem só braço e perna Vocês tem todo um tronco inteiro Vocês tem o quadril E tem também a cabeça Olha a diferença que dá Olha a diferença que dá no passo Só de eu me preocupar em usar a cabeça no meio dele Isso rapaziada É expressão Você quer fazer mais pulandinho? Pode fazer também Então rapaziada Pisou na roda para começar a dançar Você já está mostrando a sua arte Se você quiser estar bem Saia do básico E se você gostou muito dessa aula E gostaria de ter 34 aulas de uma só vez Eu preparei totalmente online Um curso inteiro Dá uma olhadinha sem compromisso aqui na descrição E qualquer dúvida Está cheio de suporte em a página de venda Espero que vocês tenham gostado dessa aula Rapaziada Até o próximo vídeo E valeu